Recebemos denúncias de cavalos encontrados mortos. Vamos ter mais informações sobre esse caso aqui em Paracatu. Agora, na tela, sua nova cidade. Pessoal, a gente está aqui no local, aqui da Cidade Nova, né? Onde a gente já recebe várias denúncias de maus-tratos dos animais aqui, principalmente cavalos, né? Que ficam aqui nessa área. Sem cobertura, muitas vezes sem água. As denúncias já foram encaminhadas para a Polícia Ambiental, para o Secretário do Ambiente, que já notificou o proprietário aqui do terreno. Inclusive, alega que os animais não são deles, mas a partir do momento que os animais estão em local de responsabilidade dele, também é responsabilidade dele cuidar desses animais. O cavalo que estava morto aqui agora pela manhã já foi retirado, a gente não sabe por quem. A gente deu uma bistoria aqui no terreno, não encontramos outros, mas tem denúncias de quem outros animais enterrados, mortos, enterrados aqui, na beira do córrego, inclusive. Estávamos nos retirando do local, através de denúncias, falaram que o cavalo, que estava morto nos vídeos anteriores, está enterrado aqui no fundo. A gente está com a perita criminal aqui. As denúncias são que os animais que estão aqui, que estavam doentes e faleceram, não são dos proprietários, eles cedem o local. O que são deles? Os cavalos realmente são mais cuidados. Está ali. Tem água. Porém, segundo informações do proprietário do lote, os animais que estão enterrados lá no fundo, não são deles, eles emprestam o lote. vendo aqui, tem água encanada. E é isso daí, TV Cultura de Paracatu. Mais informações, vocês acompanhem nas nossas programações. Portanto, a polícia, a perícia e a fiscalização se depararam aqui realmente com o corpo do animal, nesse local. Todas as providências vão ser tomadas, os responsáveis responderão. uma crueldade sem fim, uma situação muito complicada. Estamos aqui com os proprietários da residência aqui do lote, eles também estão super abalados com a situação, porque eles não sabiam. Foi encontrado aqui, está aqui nesse local, o cavalo que vocês puderam ver mais cedo, Camila Lavareda, plantão da TV Cultura de Paracatu. Ninguém escapa dessa violência, dessa maldade, que está, infelizmente, no coração de algumas pessoas. É com gato, é com cachorro, é com cavalo, é com animal, é com gente, enfim, lamentavelmente. Esse é um mundo triste que invade o coração de algumas pessoas, que deixa todo mundo muito triste.